Olá, estamos de volta com Brandy TV. Agora vamos passar para vocês um case de um amigo nosso, o Dan Viner, que é dono da agência Closer Models, lá de São Paulo. E ele tem um depoimento interessante sobre perseverança, sobre ele colocar a agência dele de modelos como uma das principais agências de modelos de São Paulo. Tudo isso utilizando técnicas de Brandy. Vamos assistir o depoimento do Dan? Vamos ver como ficou? Olá, meu nome é Dan Viner, eu tenho 34 anos, fiz faculdade de Direito e há 13 anos atrás eu fui convidado para morar em São Paulo para trabalhar como modelo. E durante os dois primeiros anos foram bem difíceis. As coisas não funcionavam, eu tive que morar em quartinho de empregada, eu tive que dividir apartamento com mais 10 pessoas, mais 15 pessoas, mas eu não quis que o primeiro obstáculo que eu tivesse na vida me fizesse andar para trás. E eu persisti. Hoje eu tenho uma das maiores agências de modelo do mercado, se chama Closer Models. Estamos no mercado há quatro anos e já somos uma das maiores. coisas, isso tudo foi com muita persistência, trabalho duro e encarando as coisas de um ponto de vista, de um modelo. E eu pude fazer tudo diferente, tudo que eu sabia que tinha que ser feito diferente, eu fiz diferente. Então, a minha empresa deu certo por causa disso. E aí, curtiram o depoimento do Dan? Legal, né? Esse espaço a gente está abrindo também no Brand TV para que você, de repente, tiver algum case, alguma história de sucesso, alguma história de superação, você envie o seu vídeo para a gente. A gente tem um endereço, é o brandtv1.com, você pode gravar com o seu celular mesmo, envia para a gente, a gente vai fazer uma seleção e, de repente, no próximo programa, o seu vídeo vai ser divulgado aqui. Esse vídeo tem que ter essas características de realmente de superação, ou de brand, ou alguma coisa que você fez para a sua marca e que deu certo, alguma coisa de marketing pessoal, da sua marca pessoal, que você tenha feito e que tenha surtido um efeito, que tenha surtido um efeito positivo. Envia para a gente, que a gente vai publicar aqui. No próximo bloco, vocês vão ver o case de três grandes marcas mundiais e falando um pouco sobre os valores dessas marcas.